E aí galera, como é que está? Uma boa noite para vocês. Há pouco tempo alguém me fez uma pergunta, pastor, me esclarece. As pessoas que morreram, eles estão dormindo. Onde eles estão, pastor? Pastor, meu amado, eles não estão dormindo. A Bíblia mostra que eles estão bem acordados. Observe bem, então, qualquer pessoa, parente seu, amigo seu, qualquer pessoa que partiu em Cristo, estão acordados. Citamos no vídeo anterior, nós vemos ali Jesus, um monte de transfiguração, conversando com Moisés e conversando com Elias. Podemos observar em Apocalipse, quando aqueles santos, quando aqueles homens de Deus, aquelas pessoas que partiam para a eternidade com Cristo, está falando até quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Observe bem, vou deixar o texto na descrição desse vídeo, para você poder entender que todas as pessoas que partem em Cristo, estão com Ele no paraíso, estão na eternidade com Deus, estão no uso eterno, ok? e simplesmente ainda não receberam o novo corpo, o qual acontecerá no último grande dia, tá? Após as pessoas, os ímpios passarão pelo julgamento, pelo juízo final e os salvos pelo tribunal de Cristo. Então, entenda, se você morrer hoje, você estará com Cristo, conversando tranquilo e folgado, tá? Espírito não dorme. Nós, que somos seres mortais, que precisamos de dormir, lá nós estaremos descansando do pecado. Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Dê o like, comente, compartilhe com seus amigos. É isso aí, pr.davionunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.